Música Produzido desde 1964 de forma ininterrupta, ao contrário dos rivais Camaro e Challenger, o Ford Mustang conquistou uma base enorme de fãs pelo mundo. E não é pra menos, afinal, esse Muscle Car ronca bonito há 54 anos, graças a um V8 de respeito. E que está ainda mais valente nessa sexta geração, se liga nas credenciais. Motor V8, 5.0, aspirado, motorzinho nada mais nada menos que 466 cavalos de potência, com 56.7 kg de torque. Música Quinta marcha, pé cravado, 7 mil giros, 180 km por hora, sexta marcha. 207, sétima marcha, 215, 220 e acabou a pista. E freia que senão o bicho não para. Música Na semana passada você viu um pouco do que os 466 cavalos desse Mustang aqui são capazes. Mas agora vamos para a volta rápida, pisar fundo e sentir o seu potencial no limite. Ah, se você ainda não conferiu a primeira matéria com o marcha a marcha desse Mustang, vai lá no nosso canal do YouTube e confira todos os detalhes. Agora sem mais delongas, vamos entrar no carro, apertar o cinto direitinho e acelerar. Bora! Vamos lá, subindo com força no Mustangão rasgando a reta de Interlagos. 210, 215, 20, 23 e freia forte. Sexta, quinta, quarta marcha, terceira. Agora apontando, apontando para o S do Senna, em terceira marcha. Acelera, segunda perna, pé cravado. 7 mil giros, 130, quarta marcha. 7 mil giros, 150. Quarta marcha, 7 mil giros, 165 por hora. Quinta marcha, 7 mil giros, 190 por hora. Sexta marcha, 7 mil giros, quase 210 quilômetros por hora. Agora freia, quarta. Quarta marcha, já vai acelerando e escorregando nas quatro rodas. Quarta marcha, pé cravado. 140, 150. Quinta marcha, 160, 180. Freia forte para contornar o Laranjinha. Curva de subida. Vai escorregando nas quatro, agora freia forte. Quarta, terceira. Agora contornando o Pinheirinho. Acelera forte, tira o pé de novo, uma seguradinha. Agora contornando, agora carrega toda a potência do Mustangão. Terceira, pé cravado. Quarta, agora freia forte. Terceira, está escorregando. Presta atenção no painel, controle de tração, segurando o carro o tempo inteiro. Agora vamos para o mergulho. Terceira, quarta marcha. Acelera, Mustangão. Agora vamos frear forte para entrar na junção. Quinta, quarta, terceira marcha. Despeja toda a potência do Mustangão. Esse V8 grita bonito. Quarta marcha, 140, 150, 160. Quinta marcha, 170, 180. Acelerando tudo o Mustangão. Sexta marcha, 190, 200, 210, 215, 220. Freia forte. Mustangão rodou bonito. Interlagos e olha escorregando. Controle de tração trabalhando o tempo todo. Diversão garantida. Bom, pelas minhas percepções na pista, vocês já devem ter percebido. Dá para resumir com uma palavra. Animal. O carro é muito gostoso. O somzão desse V8, a pegada que tem é demais. Divertidíssimo. Belo brinquedo. O carro é muito gostoso.